Bem, você sabe qual é a função ou o que significa pastor-coach? Pois é, é a nova modalidade. Não tão nova assim. Já faz algum tempo que ela atua no meio cristão, no meio evangélico. Vem com o tio Fera que eu vou explicar por que essa modalidade, o tal do pastor-coach, é tão prejudicial. Assim, vem comigo! Aê galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do tio Fera a crescer. Pastor-coach. Que todo mundo conhece, ou pelo menos eu acredito que a maioria conheça, o que significa o coach. Eu imagino que todos, ou a maioria, conheçam. O que é um coach? Um coach é como se fosse um terapeuta, um psicólogo. É como se fosse, não é necessariamente, tá? Ele faz com que você consiga atingir o sucesso na profissão, na vida, entre outras coisas. O coach, ele vai te indicar o caminho para que você consiga atingir os teus objetivos. Ele vai te aconselhar, ele vai te motivar. E qual é o problema de trazer esta modalidade para dentro da igreja? O problema é porque desvirtua totalmente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um significado, ela tem um sentido, ela tem uma direção. E aí o pastor coach acaba desviando o foco. Não é mais Cristo o centro, e sim a pessoa. O intuito não é chegar na igreja para crescer espiritualmente, para se tornar alguém melhor, para evoluir. Mas sim, chegar na igreja para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter fama, para ter status. Coisas que o mundo já prega. Quando que a Bíblia fala que nós devemos ir de encontro ao mundo? Contrário a ele. Tá entendendo? Se o mundo tá indo por aqui, os cristãos devem ir por aqui. Porque o mundo leva à perdição. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus leva à salvação. Mas se as coisas do mundo levam à perdição, por que que a igreja ou os evangélicos estão querendo imitar algo que leva à perdição? Porque simplesmente é uma estratégia de Satanás. O inimigo criou toda essa estratégia, porque na Bíblia fala que no final dos tempos surgiriam falsos profetas e falsos líderes. Pessoas que induziriam o povo de Deus ao erro. Por quê? Eles estão usando o nome de Deus. E quando eles falam, eles falam de uma forma que dá a entender que é para o teu bem. Porque eles falam coisas positivas, porque eles incentivam você a ter dinheiro, a ter sucesso. E o que há de mal nisso? Se todo mundo busca isso, ter dinheiro, ter sucesso. O problema é que o evangelho não foi feito para que as pessoas tenham sucesso, para que as pessoas consigam ostentar. Digamos assim, o evangelho foi feito para transformar pessoas, para que as pessoas se tornem pessoas melhores, pessoas de caráter melhor. Ela foi feita para confrontar as pessoas, para que nós possamos ver os nossos erros, as nossas falhas, onde estamos errando. E aí sim, poder nos corrigir. O evangelho foi feito para que justamente nós venhamos aprender a viver com o que nós já temos e não desejar aquilo que não podemos ter. O evangelho não foi feito para nós ostentarmos poder, porque o próprio Cristo não ostentava poder. A Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua divindade. Ele agiu como homem, fez tudo como homem. Ele não usou em hipótese nenhuma o Olha com quem você está falando. Jesus não era assim. Ele poderia ter dito Baixa a orelha, porque eu sou o Filho de Deus. Você tem que me obedecer. Mas, no entanto, ele não fazia isso. Pelo contrário, o que ele ensina? Que o evangelho e que o reino de Deus não podem ser pregados pela força. E sim, voluntariamente. As pessoas têm que se entregar a Cristo de forma voluntária. Elas têm que estar a fim de se entregarem a Jesus. E não ir porque ele está mandando, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele nem usou desse poder. Apesar dele ter o poder, ele não usou desse poder. O evangelho é mais como Cristo. E esse evangelho que as igrejas neopentecostais, as pentecostais têm pregado, que é o evangelho da prosperidade, o evangelho do culte, né? Você vai ter vitória. Deus tem a obrigação de te fazer vencer. Você não nasceu para ser um derrotado. Eu não sei se eu nasci para ser rico, mas pobre eu não nasci para ser... Tudo isso vai de encontro ao que Deus planejou para a gente. Até porque o nosso verdadeiro sucesso, a nossa verdadeira vitória, o nosso verdadeiro bem-estar não está aqui. E sim, na glória, quando partimos. Isso aqui é apenas uma transição. A gente vai passar por um período aqui, aprendendo, crescendo, evoluindo, para quando chegar lá, desfrutar. E aí você acha que pessoas egoístas, egocêntricas, maldosas, elas vão chegar lá? Não vão. Elas vão se perder no meio do caminho. Deus, como não quer que as pessoas se percam no meio do caminho, então ele deixou a Bíblia, ele deixou uma bússola, uma orientação para as pessoas. Ele deixou um ensinamento. O problema é que esses pastores, coaches, eles pegam esse ensinamento e guardam para eles. Se é que eles conseguiram ter acesso ao ensinamento. Porque muitos nem leem a Bíblia, eles apenas folheam por cima e falam aquilo que está na mente deles. Eu estava estudando sobre o livro de Jeremias, que é um dos profetas da Bíblia. E o que eu acho interessante é que Jeremias só falava aquilo que Deus mandava ele falar. Jeremias não falava nada que Deus não mandasse ele falar. Tudo tinha a direção de Deus. Tem outro grande profeta, que é o Daniel. O Daniel orava muito. Sempre que ele ia tomar alguma atitude, que ele ia fazer alguma coisa, ele perguntava, ele consultava a Deus. O próprio Jesus, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, ele ia se comunicar com o Pai. Ele perguntava o que deveria fazer, ele iria sempre nesse caminho. O problema do pastor coach é que ele fala exatamente aquilo que ele quer. Ele pega um versículo da Bíblia que fala, por exemplo, sobre a batalha de Davi e Essaú. E aí ele usa isso de forma distorcida. E ele diz, olha, como Davi teve uma grande vitória, você também terá vitória. Só que Deus não prometeu essa vitória para você. E aí que está o problema. Entendeu? E os pastores coaches, eles falam muito bonito. Eles falam que as pessoas querem ouvir. Porque justamente é uma forma de ter a igreja sempre lotada. Porque a igreja lotada tem mais dismo, mais oferta, mais dinheiro. Deu para entender? Quais são as igrejas que geralmente usam desses pastores coaches? São as igrejas neopentecostais e as igrejas pentecostais. Aquelas igrejas que tem os dons do Espírito Santo, que as pessoas oram em línguas, que marcham. Igrejas onde o pastor é moderno demais, a galera anda de skate. Está entendendo? Igreja que tem prancha de surf no púlbito. Igreja que o povo é tatuado, descolado. Igrejas onde as pessoas até usam terno e gravata, mas o culto parece mais uma festa, um evento. E aí também essas igrejas têm muitos eventos, muitas festas. Eu inclusive já falei em outro vídeo sobre os eventos que essas igrejas têm. E que são muito caros e que têm que ser muito caros, porque eles precisam faturar em cima do evangelho, usando o nome de Deus, que é pior ainda. Bem galera, o vídeo é esse, é uma reflexão, para que as pessoas não venham a cair nessa esparrela. Porque eles usam do emocional. O culto geralmente tem um piano, um teclado, tocando com uma música bem suave. O pastor vai falando numa técnica bem bacana, numa voz mansa. E vai levando pessoas a se emocionarem, a chorarem. O culto, você chora muito durante o culto. E isso vai fazendo com que você ache que é Deus falando com você. Só que muitas vezes não é. O estilo de Deus é bem diferente. E se você quer realmente descobrir qual é o estilo de Deus, você vai ter que ler a Bíblia. Porque Deus disse que não é para dar o peixe. Mas ensinar a pescar. Bem galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.